Música Sejam todos muito bem-vindos. Começamos aqui mais uma edição do EcoTV Entrevista. Como você pode ver na tela aí, já aparece a ponta de um violão. É porque o meu convidado de hoje é um músico. Ele é um músico muito versátil, então realmente vai ser um prazer conversar aqui com o Vasco Faé. Músico aqui que toca de quase todos os instrumentos, é isso Vasco? Um pouquinho de cada. Um pouquinho de cada, que legal. Muito obrigado aí pela sua participação, viu? Obrigado aí pelo convite. Que legal. Ô Vasco, e você nasceu em Santo André? Sim, nasci aqui em Santo André, moro aqui em Santo André. Que legal. Ô Vasco, e como é que se deu toda essa versatilidade musical, essa história de tocar um pouquinho cada instrumento, às vezes é tão difícil tocar só um instrumento, imagina então se aventurar ali, ter a noção de cada um. Fala um pouco sobre esse conceito. Não fica assim um conceito, né? É só uma coisa que foi natural, assim, não foi uma coisa intencional. Eu quando comecei a brincar de música, assim, foi tocando bateria, aí depois não deu muito certo, aí fui para o violão, aí o violão também não dava muito certo, aí eu fui para a gaita. Na gaita começou a dar certo as coisas, né? A pessoa começou a me chamar para tocar aqui e ali, aí eu comecei a tocar, comecei a cantar também. Aí os outros instrumentos que não davam muito certo, quando eu não tinha uma vivência com músicos, eles começaram a melhorar, porque eu comecei a ver como o pessoal tocava, eu comecei a estar junto ali, e eu acho que o fato de eu já ter dado uma pré-desenvolvida nesses outros instrumentos facilitou um pouco a compreensão de como é que eles funcionavam. Imagino que a sua infância foi bem musical, foi isso mesmo? Não, não. Não foi tão musical assim? Não, não. Foi mais lá na adolescência que se deu esse gosto? A coisa começou mais na adolescência e, para falar a verdade, a coisa começou a funcionar mais assim depois dos 20 anos. Ok. Na adolescência era aquela coisa justamente de eu tentar fazer bateria, tentei fazer o violão, mas não de fazer aula, né? Eu tentava tocar o instrumento assim, e até dava, eu tinha que fazer algum som, mas não era tudo meio brincadeira, não levava a sério, né? Depois dos 20 anos que eu comecei a treinar, e eu falei, poxa, para melhorar tem que fazer isso, tem que ficar lá horas e horas treinando, e não tem outro jeito. Entendi. O Vasco, olha, pesquisando aí sobre você, no Google, via São Google, para fazer aqui esta entrevista, eu encontrei vários links, quando eu joguei Vasco Faé lá no Google apareceu vários links. Um que apareceu aqui, olha só, Vasco Faé, o blues maravilhoso de um homem. Fale sobre isso, fala sobre essa relação com o blues, afinal, o blues aqui no Brasil não é tão popular assim. Então, fala um pouco aí sobre essa sua trajetória dentro do blues. O blues foi uma paixão assim que eu tive logo no começo de aprendizado, né? Como se dizia assim. Eu lembro quando eu trabalhava no shopping center, quando eu tinha uns 16 anos, e eu pegava a minha grana, quando eu recebi o salário, eu ia na loja de disco e comprava tudo em disco. E eu não conhecia nada, então o vendedor me orientava, olha, vai por aqui, vai por ali. E eu comprei um disco do Atlantic Rhythm and Blues. E esse disco assim foi uma paixão para mim, porque eu ouvia ele todos os dias, o tempo todo. Só que eu não fazia ideia de que aquilo era blues. Depois, no futuro, a Nancy, que é a minha esposa, na época era a minha namorada, isso foi em 90, ela me comprou um CD do Eric Clapton, e ali eu mudei de vez, né? Ali eu falei, ah, isso aqui é blues, não é blues, é isso aqui, então eu vou começar a treinar, comecei a ler, a comprar mais discos de blues, comecei a estudar um pouco o assunto, né? Legal. Olha, agora eu vou parar um pouco aqui com as perguntas aqui, ô Vasco, até aproveitando aí também, vamos deixar um pouco musical aqui essa entrevista, você está com o violão aí em punhos e também tem aqui uma gaita. É. Faz uma canja então, pode ser? Vamos fazer uma parada aqui nas perguntas. E ainda também tem um outro instrumento aqui, ou é uma... O quê? Esse de ver, ah, não, aqui é um... Não, é, é um porta-garde. Ok. Não, é, é um porta-garde. Não, é, é um porta-garde. Muito bom. Muito legal, viu Vasco? Que legal. Bacana mesmo. E essa batida do blues, tem toda ali uma... Algo bem autêntico nessa... Você vê essa batida, você já identifica aí como o blues. Ô Vasco, e além do blues, o que é que toca aí no seu fone de ouvido, nos momentos aí da... Putz, cara, eu... Você está em casa. Eu, para escutar música assim, eu sou... Vou na... Eu ouço blues bastante, eu ouço bastante blues. O blues que eu gosto de ouvir é o blues mais rural, né? Aquele blues dos anos 30, dos anos 20, dos anos 40, que era violão e voz, piano e voz. O que eu mais gosto mesmo assim de ouvir é violão e voz, que é o que eu tenho mais prazer. Aquele folk americano é muito esse estilo, né? Você vê o Neil Young, o Bob Dylan, normalmente tem esse lado aí também de violão e voz, não é? É, eles têm essa coisa de violão e voz, mas a sonoridade do blues pra esse tipo de folk assim que você está falando é diferente, né? É um pouco diferente. Você fez aí uma... Fez um algo bem instrumental, mas e na questão das letras aí, pelo que você acompanha? Até para o telespectador aí de casa que não acompanha tanto, o blues não conhece tanto. Normalmente, do que falam essas letras de blues? É algo ali mais melancólico, é algo urbano? O que você pode falar? Depende muito da época, né? Depende muito da época. O blues é uma música de muitas épocas. Como o blues é um estilo de música centenário, já tem 112 anos de existência, oficial, né? Porque o blues oficialmente começou a existir em 1903, com a primeira partitura que foi escrita. mas ele já existia antes, já existia antes ali nos... nas estações, nas ruas dos Estados Unidos. Então, o blues tem várias épocas. Então, tem a época que o cara falava de escravidão, tem as letras que falava sobre o dono das terras, o que explorava as pessoas, que não necessariamente escravos, mas que o cara, por exemplo, ia morar na terra de um cara, só que o cara, para conseguir morar naquele lugar, ele tinha que pagar muita coisa, ou tinha que ser explorado, coisa e tal. Então, falavam sobre essas coisas, sobre essa exploração. Você tem blues que fala, muito blues que fala sobre amor, amores frustrados, né? Tem alguns blues que falam sobre amor que deu certo, o cara que exalta a esposa. Tem o blues que fala sobre drogas, tem muita coisa que fala sobre drogas também, mais antiga, né? Entendi. E essa questão das drogas, hein, Vasco? O reggae, normalmente está relacionado, sempre tem um gancho com a maconha, né? A questão do reggae. A bala, chamada balinha, na questão das raves, então, seja a própria cocaína também, no cenário um pouco aí do jazz. Normalmente, quando você lê as biografias desses grandes cantores, você acaba encontrando ali, na biografia deles, esse tipo de droga. E você falou da questão das drogas, e o blues, tem algum alucinógeno, tem alguma droga ali que está mais relacionada com esse estilo de música, desses grandes artistas do blues que você conhece? Cara, eu acho que está muito, acho que tem um pouco de tudo, viu, cara? Assim, é... Se você for falar do Brasil, sempre acaba caindo na... O pessoal acaba caindo na cocaína, na maconha, porque aqui não tem muita... Quantidade. Não recebe, assim, uma... Por exemplo, heroína, por exemplo, que nem você falou do jazz, no jazz dos anos 40, dos anos 50, o que rolava muito entre os grandes nomes do jazz era a heroína, né? E... Então, aqui no Brasil, você tem... Eu vou falar, assim, pouca coisa, mas não é muito, não, viu? Não está tão ligado no cenário. Não é muito, não é muito louco, não. Entendi. Que bacana. Olha, eu vou chamar um intervalo agora, o Eric já está me sinalizando aqui, mas, Eric, eu vou chamar esse intervalo aqui usando aqui a trilha sonora do blues, pode ser? Então, Eric, segura um minutinho aí. Vamos lá, Vasco. Enquanto aparece o intervalo, vamos aqui para... Vamos lá, Vasco. Sustentabilidade. Palavra cumprida, com um significado mais amplo ainda, que carrega quatro conceitos ao mesmo tempo, ecologicamente correto, economicamente viável, socialmente justo, culturalmente diverso. Parece complicado, né? Mas as atitudes por trás delas são bem mais simples. Para resumir, sustentabilidade é o equilíbrio entre o que a gente precisa da natureza e o que a gente oferece em troca. É economizar recursos e utilizar melhor o que a gente consome. Água e energia, por exemplo. É reciclar. É diminuir resíduos e poluentes. É pensar para onde vai tudo o que a gente produz e descarta. E de onde vem tudo o que a gente usa. Na verdade, sustentabilidade é tratar o meio ambiente com o respeito que ele merece, retribuindo tudo o que ele sempre inspirou. A essência da inovação, a fonte dos resultados, a origem dos movimentos. Eu sou mais um brasileiro com registro civil Tenho os meus direitos desde o nascimento Eu também estou nessa corrente Que tem que seguir em frente O país inteiro está com a gente A certidão é de graça É um direito humano Para seu filho ter orgulho de ser brasileiro A certidão é de graça É um direito humano Procurem na maternidade No cartório mais próximo Ou informem-se na prefeitura Sobre os mutirões Faça certidão ainda na maternidade Pro seu filho ter seus documentos Ter nome e sobrenome Garantir os seus direitos E se registrar Sou da família Brasil E tenho orgulho de ser brasileiro Eu tenho certidão de nascimento Sou cidadão Brasileiro Eu tenho certidão de nascimento Sou cidadão de nascimento Um direito humano Um dever de todo o Brasil Secretaria de Direitos Humanos Governo Federal Vou aqui para o João Soares Imitei o João Soares aqui Fiz aquele movimento Ô Vasco, que legal que nós voltamos aqui Estamos de volta aqui com o Vasco Faer Falando de blues, de música De muita versatilidade musical Ô Vasco, até você voltou com blues aí Mais sungado, mais batido Algumas pessoas acham que o blues Ele é introspectivo Que nem se vai Escuta Faz aquela viagem mais de pensamento Mas não é isso, né Vasco? Tem essa parte também das pessoas dançarem Fale sobre isso É, o blues é dançante Eu acho o blues bastante dançante, né Existe o blues melancólico Existe o blues alegre Existe o blues, como que é? Que sejam umas letras mais sátira Mais malandragem Então, eu percebo uma coisa Às vezes eu estou tocando num bar E eu toco um slow blues Um blues mais devagar, assim E a gente já percebe Principalmente as mulheres Elas ouvem um blues, assim Mais devagar Elas já começam a fazer assim na cadeira Já começam a soltar, né Já começam a soltar Que ela parece que dá uma vontade de dançar, assim, né Que legal Mas não existe o costume, né Eu acho que é uma coisa até engraçada Aqui no Brasil, o pessoal Bom, pelo menos aqui na região de São Paulo, assim O pessoal não tem costume de dançar A não ser que seja Funk, samba, micareta, né Essas coisas O pessoal dança, né Mas aí quando você vai tocar uma outra coisa O pessoal é tudo assim, meio preso na cadeira Parece que ficou colado na cadeira, né Então é engraçado isso aí Eu lembro quando eu comecei a tocar Eu ia muito no Jazz and Blues Que era um bar aqui de Santo André Não sei se você chegou a conhecer Não cheguei Foi um dos grandes nomes de bares, assim De blues que tivemos no Brasil E nesse bar, assim, também era O pessoal não tinha o costume de dançar Mas tinha um público fiel Fiel E eu era cara de pau Sempre fui meio cara de pau Eu ia lá no bar, assim O pessoal tocando E ficava dançando Do lado do palco, na frente do palco Era o único doido que tinha dançando lá, né Que interagia Ô Vasco, olha Deixa eu já soltar aqui uma pergunta Aqui Do meu amigo de casa Aqui da EcoTV Que você conhece É o Rafa Bira O Rafa Bira Que é o nosso editor de imagem Cinegrafista aqui Aqui na EcoTV E ele também é percussionista Tem aquela banda dele Babum, hein Que até pra Jamaica já foi Lá na terra do Bob Marley E ele deixou uma pergunta aqui pra você Porque parece que você já fez um projeto com ele Não é isso? Exato Então, olha O Bira pergunta aqui Os generais vão voltar? Então explica Quem são esses generais Ô Vasco Cara Foi um projeto que eu tinha bolado Acho que mais ou menos uns 12 anos atrás E eu tinha pensado na ideia de fazer um grupo de percussionistas Seis percussionistas Para fazerem levadas de música brasileira em geral Só levada brasileira, né Tipo maracatu, baião, samba, etc E criar algumas levadas também E tocar em cima dessas levadas os clássicos de blues e rock Entendi Que legal, hein Então tinha algumas músicas em cima Alguns blues em cima de baião, de maracatu Até do próprio samba E ficava muito interessante, né Ficava muito legal Seria mais ou menos assim Luiz Gonzaga e Bezerra da Silva Na entrada do... Seria mais ou menos essa a ideia? Canções, por exemplo, desses dois que eu citei aqui Não, a gente não tocou músicas deles A gente fazia só a parte rítmica brasileira Só a percussão Ah, entendi A percussão fazia música brasileira Fazia ritmos brasileiros E as músicas eram blues e rock Inclusive eu até brinco Que o Sambor copiou essa ideia, né Porque isso aí, bem antes do Sambor fazer isso aqui O Sambor faz Tinha que ter patenteado o Vasco A gente já fazia isso nos Generais E era um projeto que eu tinha nomeado de Vasco e os Generais E o Rafa fazia parte desse projeto Não existe assim uma intenção de voltar a esse projeto Porque eu tenho tocado meu trabalho solo de outra maneira Estou tocando bastante com... Eu faço uma formação que eu toco bumbo no pé direito Caixa no pé esquerdo Guitarra, voz e gaita Ou seja, é uma banda É tipo um homem banda É um homem banda Tocar sozinho no palco Esse perfil, essa característica Você sente falta assim de tocar numa banda Aliás, você já tocou no blues etílico Fala um pouco sobre isso Sobre essa sua relação Só no palco e tocando vários instrumentos E também a sua experiência em grupos Eu não sinto falta de tocar em banda Porque eu toco numa banda, né Eu toco no Irmandade do Blues Irmandade do Blues é uma banda que tem 22 anos 23 anos de trajetória, né E toca com frequência? Tem épocas que toca mais, tem épocas que toca menos Então agora, por exemplo, a gente está meio parado E nós estamos fazendo alguns ajustes na banda lá Mas nós vamos voltar agora no Carnaval No Carnaval nós vamos tocar em São Francisco Xavier No Fotosofia, que é um bar de amigos nossos que tem lá Um restaurante, na verdade, espaço cultural Que a gente sempre toca lá e é muito bacana O pessoal vai para ver o show Então a Irmandade tem essas épocas assim Que dá uma diminuída Principalmente quando tem um lançamento de disco, né A gente vai e toca bastante durante um ano, dois Depois passa aí uns seis meses elaborando Entendi Ô Vasco, falando sobre discos Fale sobre seus discos A dificuldade de gravá-los E também aquela felicidade Quando você vê um trabalho concluído Fala um pouco sobre essa sua trajetória Cara, a dificuldade de... Eu tenho vários discos gravados, né Tenho três discos solo Tenho discos com Irmandade Tenho discos com Blues Etílicos Com Andréas Kisser Com Adriano Greenberg Fora as participações que eu gravo em N discos Mas a grande dificuldade é que nesse ramo assim de Blues Não tem uma infraestrutura direcionada, né Então a gente acaba tendo que bancar os próprios discos Você vai num estúdio, você tem que pagar o estúdio para gravar o disco Você tem que pagar para fazer a capa Você tem que pagar para fazer não sei o que Então é tudo por conta própria Tudo independente Difícil Completamente independente, né Não é aquele independente que de repente tem um selo Que banca para você gravar o disco Que coisa e tal Não tem isso, né É 100% É 100% independente Você tem que... E ainda tem que... Depois que você faz tudo isso Você ainda tem que jogar na mão De um selo Para que ele lance isso aí, né Porque o cara não vai pagar para você fazer o CD Então ele pega o CD que você já fez Ou um selo, ou uma distribuidora A distribuidora você tem que mandar prensar o disco Para a distribuidora vender por aí Você tem usado muito as redes sociais Até essa questão da música nessa era digital Também as gravadoras levaram um tapa ali, né Então fala um pouco sobre isso Como é que você usa as mídias digitais, Vasco? Cara, eu hoje em dia estou bem mais devagar com isso aí Confesso que, assim, bastante gente que curte Que acompanha o meu trabalho E sempre reclama comigo Poxa, mas você não divulga Porque eu já fui bem mais aficionado nisso aí Nos primeiros anos de internet Eu me... Entrei muito na internet Fazia site Fazia... Tinha o MySpace que eu fazia Eu dava um trato no MySpace Depois o MySpace mudou pra caramba Ficou bem diferente Eu perdi a mão de como mexer Fazer os códigos de HTML pra fazer lá Então eu entrava muito ali Eu fazia essas coisas de site Mas não era que eu trabalhava com isso, não Porque eu sempre trabalhei com música Mas eu aprendi a mexer justamente pra divulgar o trabalho Então eu fazia muita coisa Na época do Orkut eu fazia muita divulgação Fazia um monte de coisa Mas depois eu parei, né, cara Eu vi que a rede social Ela não tava me trazendo um bom resultado imediato Não era aquela coisa de divulgar pra galera E a galera aí no show Até porque na minha rede social, por exemplo No Facebook Eu tenho muita gente adicionada Muita gente Mas é gente lá de Manaus É gente do Nordeste É gente do Sul E vai nesse estado, você chega a tocar lá, Vasco? Sim, sim Além de São Paulo, qual o estado que você mais se apresentou? Cara, eu me apresentei bastante no Nordeste Com o Papalel Que ele tem um projeto lá que chama-se Oi Blues by Night Toquei já algumas vezes em Minas Rio de Janeiro menos Mas toquei algumas vezes no Rio Várias vezes no Rio, né Toquei no Sul Toquei em Santa Catarina Paraná Rio Grande do Sul Toquei em Mato Grosso do Sul Mato Grosso Esse Brasil todo aí Praticamente eu não digo Vamos dizer que metade dos estados assim Eu já toquei Já passou por lá, né? Que legal O Vasco, projetos futuros que tem em mente? Vou fazer mais discos, né, cara? Não tem assim um projeto específico Que vá rolar Eu toco todas as sextas-feiras num bar de São Paulo Que chama, é um bar bem legal, tradicional Que tem lá na Vila Madalena Chama-se Piratininga Bar Então quem tiver afim de curtir um pouco o meu trabalho lá no Piratininga Piratininga Bar E não tem assim um projeto específico assim Olha, eu vou fazer agora um... Você sabe que vai ser difícil porque viver de músico Viver como músico não é fácil, Vasco? Acho que é como qualquer outra profissão, né, cara? Se você for analisar, toda profissão é difícil, né? Tem dificuldades, né? Toda profissão no começo é difícil Depois você dá uma guinada E aí depois dessa guinada vem a estagnação E aí você tem que aprender a se virar Pra você inovar e... E fazer aquilo lá Voltar Agora eu estou num período assim Que eu descobri esse formato Com a caixa, com o bumbo Porque eu sempre fiz bumbo, né? Depois eu, há uns anos atrás Eu introduzi a caixa Então esse formato tem dado bons resultados Legal Que bacana Vasco, olha Muito obrigado, viu? Eu que agradeço Obrigado mesmo Foi muito bacana E já deixo aqui o convite para uma próxima Um próximo bate-papo Um próximo blues aqui Exatamente aqui Na hora do almoço aqui no ABC Realmente foi muito bacana, viu? Gostei muito Valeu mesmo Legal Ok? E olha, eu vou terminar aqui essa entrevista Segura mais um pouco aí, viu, Eric? Deixa pelo menos uns 40 segundos aqui Vamos terminar aqui Com o ritmo Com o blues aqui Do querido Vasco Faé Que é daqui de Santo André E faz esse trabalho De versatilidade É que não deu para trazer o bumbo, né? Não deu para trazer Na próxima você traz o bumbo Aí faz toda a banda completa De repente traz aí, né? Ó, vamos lá Obrigado, Vasco Valeu Valeu Obrigado vocês aí de casa Muito obrigado I'm gonna move, baby Way out to the outskirts of town I'm gonna move, baby Way out to the outskirts of town I'm gonna move, baby Until I get myself unvowed Super bom, legal Super bom